Música Oi, minha filha, me quer, tudo bem? Eu vou, onde é que você vai, montando a piota? Eu vou para a mexerinha e ficar sabendo. Meu Deus, eu nunca vi ninguém mais a solto. E a senhora já prepara que vamos ter muita confusão aqui nesse vídeo. Esses diabinhos estão dizendo que vão se meter com a cuca, essa malvada. Eu não estava dizendo para a senhora, dona B. Já correu da qualinha no ambiente, né? Então, em mim, a senhora vai me contar essa história direitinho. Só depois, depois que a gente tiver traçado um plano de guerra contra a cuca. Vamos, comos, hein? Vem, corre! Adeus, comos! A senhora acredita mesmo que a cuca enfeitiçou o narizinho, né? Eu acredito que já, já ela aparece. Agora que eles conseguiram o que queriam. Pita que nem deu tão medo, dona Bento. Então, a senhora logo vai ver. A senhora logo vai ver. E a senhora logo vai ver.